Olá meu querido eleitor, aqui quem fala é Francisco Reis. Através do projeto de inclusão digital, já atendemos mais de 500 jovens na zona rural do nosso município de Pinheiro. Agora, com o seu voto, quero ampliar esse projeto e fazer com que ele chegue a outros povoados. Iremos acrescentar mecânica de carro e moto, abrindo assim mais oportunidade aos nossos jovens do nosso município. Por isso eu quero o seu voto. Para vereador, vote Francisco Reis, 33, 033. E para prefeito, vote Filuca, 15. Filuca, você conhece, você confia.